Mas você tem que, você tem que ir da minha privacidade, irmão. A minha privacidade, você arrumou a porta e entrou, eu vou botar a porta de boate aqui, pra você não entrar. Olha, ontem quando eu cheguei, eu vi uma briga na rua. A cachorra preta correu atrás de dois gatos, uma fêmea e um macho, era você, irmão. O vizinho disse, quem é esse gato loiro que apareceu aqui? Aí eu falei que era meu pra te poupar de veneramento, mas eu tava ali morto de vergonha de dizer que você era meu, porque você tá em onda, em altíssima onda. No, correu pra debaixo de um carro lá embaixo, a cachorra correu atrás de você, eu a conheci pelo rabo lustrado. A outra gata que parece com você tem um rabo espiritado, parece que deu freezer, frizz no rabo, uma escova com frizz. Aí eu disse, não é meu, mas quando eu vi o rabo lustrado correndo, eu disse, opa, ele tá indo, matia, gente. Opa, matia. Aí eu pensei, não, esse loirinho é meu, mas deixa quieto. Aí eu subi, quando depois, duas horas depois você chegou, todo desconfiado, que eu não sabia se eu tava bem, tá tudo bem, dedicado. Meu filho, antes do Natal você só vai ter duas, uma ou três vidas aí, viu, porque pelo que eu tô vendo, e você não tá nem lá de corda, você é onda mesmo. Você olha sua vida, ou pelo menos suas seis vidas, que eu acho que ainda deve ter algumas a mais aí, porque um vizinho desse aqui pra envenenar você, meu filho, é daqui pra ali, viu. Ele não conta conversa, ele bate na mulher, quanto mais envenenar você, viu. Você olha e logo, viu, sua vida, não era pra estar na rua, era pra estar dentro de sua casa, assistindo uma televisão, assistindo um Tony Jerry, não, você tá na rua, é lá que você pegou aquele ratinho e trouxe pra cá, não foi, Matias. Quando você pegar um ratinho, agora que você acha que você não vai entrar, eu vou chegar naquela esquina que eu lhe achei, vou botar você lá com o seu saquinho de ração, com os seus brinquedos que você ganhou, e todo mundo vai achar que eu sou um monstro, sem saber o que tá por trás, viu. Porque você foi, pô, olha como tá seu nariz ferido, você não tinha seu nariz ferido, não. E vai pegar essa cicatriz aí, ó, de lutado de jiu-jitsu, atrás de mim. Para, irmão, para! Reflita um pouquinho, irmão. Tente dedicar, tem suas amigas aí, tem Melri aí pra brincar, conversar com Melri, bater um papo, Melri é boazinha, eu sei que às vezes ela é enjoadinha, que ela é boazinha demais, mas tem Matheus, que você já pode conversar um negocinho mais diferente com ele e tal, e é da sua espécie, entende você, sua cabeça. Entendeu? Porque a gente, hoje o programa da gente é que ninguém entende a cabeça da gente, mas você tem Matheus dentro de casa. Matheus é um homem experiente, um homem negro, entendeu? Um cara que já viveu também, já sabe que é, ou chegou aqui através da roda de um carro, quer dizer, um cara que pode tá te passando uma experiência. Não, você vai pra rua, ela tá naquela loira, e eu quero saber que gato é aquela, acho que ela é na da esquina. Porque ela também é cínica. Ela não vê, andava aqui, ela tá descendo pra lhe chamar, você não aguenta, você desce, entendeu? E aí tá o cacete armado que eu vi ontem, eu, meu querido, eu ia passar direto, viu? Eu ia fingir que eu não tinha gato loiro, não, viu? Eu ia ficar, e dizia, Deus, que agonia, que inferno! A vizinha saiu na rua de camisola, e uma gritaria, aquela cachorra escandalosa, e aquela cachorra, e eu alimento aquela miserável, ela escandalosa, viu? Aquela cachorra é escandalosa. Quando eu descer, eu vou pegar ela no canto ali, que ela dorme aqui direto, eu alimento ela, e ela fez um escândalo, ela chamou a atenção da vizinhança toda. Eu só vi, eu só me reconheci, querido, pelo rabo. Eu falei, ai meu Deus, olha pra quem vai ali, Matias correndo. Matias já tá em rede social, Matias já tem uma história construída, olha onde tá Matias. Agora você tá aqui no banheiro comigo, porque você não me dá paz, você não me dá privacidade. Então, nossa, lindo, se vê, é pra ouvir. Agora, quando eu invadir o banheiro, quando eu estiver no lugar que vocês chegarem, eu vou ficar falando, 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 até você sair, porque Matheus sai. Matheus sai. Matheus não quer conversa, não. Matheus só quer comer a ração dele, beber a água dele e dormir. Ele não quer que diga nada a ele. E eu vou fazer a mesma coisa com você, viu?